E aí galera, como é que vocês estão falando? Cara, eu não parei aqui né galera? Mas o jogo deixou aqui, vamos ver né? Será que... Ah não, será que voltou tudo? Espera aqui não galera Tá dando espinça, ele tá cheio, ele tá sem arma, sem nada, temos aqui o chicote sangrento, não sei porque eu falo isso, mas... Ah é... Tem sal Tá Vamos ter que fazer esse negócio aqui, é legal isso E aí 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 Ato de novo mano E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é isso aí, né? Oh, que demonio? Oh, que demonio? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Eu quero abraçar você uma vez mais! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Onde é que importa que eu não acabei, galera? Vocês estão lembrados? É o que a gente fez, né? Nossa, olha quem está ali! Que merda que eu fiz aqui, eu vi um negócio... pelo amor de Deus! Estou ficando sem arma, galera! Que merda! Nossa, ele vem atrás! Aqui mesmo! Tá! Aqui é uma casa, como é que eu chego lá? Vamos por aqui, será? Que sepas de medicina, pero... Eu sei que as empresas estão atrás do que estás dizendo! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Vamos lá para criar, velho! Droga! Que merda! 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 Como você conseguiu você, ela sabe? Ah, que peste. 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 Ah, que peste.